Olá, fitinistas! Bem-vindos a mais um Projeto Fitinistas. Nós já fizemos isso três vezes e agora a gente vai aproveitar o mês de junho para fazer mais uma vez. Ao invés de a gente fazer a festa junina, a gente vai fazer o Projeto Fitinistas do mês de junho. Então, aqui no blog, no fitinistas.com, tem várias informações, todas as informações necessárias para você participar. Não precisa de inscrição, só precisa da sua foto do antes e depois que terminar, você vai tirar a foto do depois e vai mandar para o e-mail que eu vou deixar mais para frente, mais no final do projeto. Então, hoje é o primeiro treino, na segunda-feira. Espero que vocês tenham preparado toda a geladeira, toda a alimentação durante o final de semana para essa próxima semana. E hoje é o treino de segunda-feira, então a gente vai treinar a perna. Eu quero explicar o básico, ok? É o seguinte. Se você tem problema de joelho, você pode fazer, ou na coluna, você pode fazer movimentos modificados, ok? Se você é iniciante e não quer usar pezinho, não precisa usar peso. Se você não tem peso em casa e quer usar garrafa de água, pode usar garrafa de água. Muitas meninas fizeram isso nos projetos anteriores. E você tem duas maneiras de você treinar, ok? É claro que isso é o básico do básico que eu posso passar para vocês. Mas se você estiver fazendo o treino para aumento de massa muscular, além da sua alimentação certinha, você tem que fazer o exercício com uma carga um pouco mais pesada. Então você vai precisar de um par de peso, que seja uma carga média pesada para você. Talvez a carga para a tua perna seja muito mais pesada do que a carga para os movimentos do teu braço. Então você tem que ver. Às vezes o teu bíceps, você só consegue 5 quilos, mas com a tua perna você consegue 50. Então você tem que ver exatamente o teu nível, ok? E também começa devagar. Se você não está treinando, vai devagarzinho. Se você está fazendo com o objetivo de hipertrofia, você vai usar o peso carga média para pesada. E as repetições que eu vou deixar para vocês, você vai fazer sempre em pares. A gente faz duplas de exercícios. São 4 vezes cada repetição, cada dupla. E você vai fazer de 7 a 12 repetições, ok? Então, às vezes você começa fazendo 12 repetições, daí chega na última, você está bem cansado, você pode fazer 10 ou 7, dependendo do peso, dependendo do teu nível. Então é uma média que eu estou dando, porque isso daqui é uma coisa meio geral. Então você tem que adaptar para o teu caso, ok? Agora, se você estiver no treino de emagrecimento, você pega um peso médio, leve para médio, eu sempre falo no peso médio. E você vai fazer a mesma coisa. São duplas de exercícios, você vai fazer 15 vezes cada exercício, ok? Então você vai fazer 15 vezes, ele vai repetir 4 vezes cada dupla. Então, além disso, você vai fazer a alimentação correta, né? Que é essencial, né? Para fazer junto com os teus treinos. E a gente vai ver os resultados aí, ok? Espero que... Deixem todos os comentários, as dúvidas que eu vou tentar responder. Mesmo que eu não responda no comentário, eu vou tentar responder no próximo vídeo. Muita gente perguntou como faz para participar. Eu falei, então não precisa de inscrição. Você só tira a tua foto antes, de frente, de lado, de costas. E segurando o papel com a data, o teu nome escrito projeto fitnistas. E depois, quando terminar, você vai tirar de novo. E vai mandar para o e-mail que eu vou deixar depois. Eu não deixei nenhum e-mail ainda, calma. Eu vou deixar no final, que daí você manda as duas fotos para mim. Ok? Vamos começar, então. Hoje o treino é de pernas. Já falei demais. Eu não gosto de falar muito, eu gosto de me mexer mais. Então, lembra. Vai no teu nível, vai no teu ritmo. Talvez no primeiro dia você consiga fazer só três vezes cada dupla. Não tem problema nenhum. Semana que vem você vai estar muito melhor do que hoje. Então, sempre você tem que começar de um ponto, né? Do zero ali. Então, vamos começar. Vamos começar juntos, ok? Então, eu tenho o roteiro que a gente vai fazer. Hoje é perna. A gente vai começar a primeira dupla. Você pode ver que eu estou na minha sala. Não tem desculpa. Pode ser um lugar pequeno, pode ser no teu quarto, pode ser na praia, pode ser na academia. Você pode fazer na academia os treinos. Não tem desculpa. Não tem tempo. Faz a noite. Se você soubesse que horas são mais... Agora que eu estou gravando esse vídeo, você ia acreditar. Então, não interessa. Se você está sem energia, se você tem filho, se você não tem filho, se você trabalha demais. Todo mundo tem uma desculpa. O importante é você pular a parte da desculpa e fazer o exercício. Quando você treinar, tua mamãe vai dormir, ok? Então, é o que eu vou fazer hoje. Então, vamos lá. A gente vai começar. Eu vou usar um parzinho de peso aqui, ó. Esse daqui é bem da linha. Ele tem dois quilos e meio, mais ou menos. Só que eu vou usar ele para os meus treinos e você pode usar maior ou menor carga, depende do teu objetivo. A gente vai começar só aquecendo. Para aquecer, eu não vou usar os pezinhos, ok? Então, a gente vai fazer o primeiro exercício, é agachamento com chute, só para aquecer. Então, o agachamento, toda vez que você for fazer o agachamento, você nunca vai com o teu joelho para frente. A tua postura de agachamento é sempre com o bumbum para trás e o teu joelho nunca passa da ponta do teu pé. Então, o movimento de agachamento é esse movimento, ok? A gente vai fazer além do agachamento, o chute. Então, ó. É agachamento, chuta com a perna direita. Agachamento, esquerda. Agacha, chuta. Agacha, chuta. Vou fazer de lado para você ver a postura. Então, ó, agacha, chuta. Agacha, chuta. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Puxa pelo nariz, solta pela boca. São 30 vezes. Conta cada chute. 1, 2, 3. Terminou essas 30 vezes, você já vai estar suando. Com esse, a gente vai fazer o plié squat. É o agachamento plié. Então, o plié, o movimento de plié, é com o calcanhar para dentro e a ponta do pé para fora. Ok? Vai pegar a parte interna da tua perna, o músculo adutor. Quando você fizer um movimento para descer, é a mesma coisa. Você nunca vai com o teu joelho para frente. Você vai com o teu joelho para fora. Vou fazer do ladinho. Para fora, teu bumbum lá atrás. Então, isso é errado e isso é o certo. Isso a gente vai fazer 15 vezes. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Se você já for mais avançado, você pode até adicionar o pezinho e fazer o mesmo movimento usando o pé. Três vezes. Ok? Terminou? Esse aqui são 15 vezes. Vai lá embaixo e sobe. Começa com cuidado, começa devagarzinho. Só para você aquecer. Ok? Terminou essa primeira dupla? Você vai de novo repetir isso. Então, toma água e volta para o primeiro exercício. Agachamento e chuta. 30 vezes, terminou, vai para o plié squat, o agachamento plié, terminou, toma água, mesma coisa, agachamento, chuta, 30 vezes, terminou, postura e faz o agachamento plié de novo, então isso são 4 vezes, se você for iniciante pode começar com 3 vezes, não tem problema nenhum, que nem eu falei, isso só vai melhorar, semana que vem vai estar muito melhor, então essa é a primeira dupla, o vídeo de hoje é o primeiro vídeo, eu vou falar bastante porque tem muitos detalhes, depois os outros são mais tranquilos, segunda dupla, a primeira coisa que a gente vai fazer é o agachamento, agora a gente vai usar o pesinho, então o peso, como eu falei, depende do teu nível, o meu está bem levinho, deixa as suas pernas separadas mais ou menos na distância do teu ombro, dos seus pés, vou fazer de lado para você ver minha postura, solta o teu braço, porque o peso não deve pesar no teu ombro, sim, na tua perna, e você vai descer, vai lá embaixo e sobe, quando você subir, contrai teu bumbum, então, vai lá embaixo, sobe contrai teu bumbum, vai lá embaixo e sobe, são 15 vezes, faz devagarzinho, para sentir tua musculatura, sempre puxa o ar para o nariz e solta pela boca, vamos fazer de frente agora, 15 vezes, terminou, agora a gente vai fazer um que quem já participou do projeto, você conhece, que é o pulo do sábado, e ele é um pouco difícil, mas vai no teu limite, vai, se você não conseguir 15, faz 10, ok? Então, é o seguinte, toda vez que você pular, você vai pular com a perna aberta, calcanhar para dentro, contra o pé para fora, e vai encostar tua mão no chão, então, 1, 2, é o pulo do sábado, 3, 4, e um erro, você não pode descer as tuas costas, você tem que descer o teu bumbum, Ok? Então, é muito diferente, às vezes, quando você está no final, está cansado, você tenta roubar dessa maneira, e na realidade, você tem que descer, 1, 2, são 15 vezes. Terminou? Volta para o agachamento, depois o pulo do sábado de novo, 4 vezes a mesma repetição, ok? Terceira dupla de exercícios, o primeiro é o deadlift, ok? Isso aqui é um pouco difícil para quem nunca fez, para fazer sozinho, então, deixe tua perna separada na distância do teu ombro, o movimento é, você vai deixar o peso próximo da tua perna, vai descer devagarzinho, empinando teu bumbum lá atrás, e teus costas retos, e vai puxar, vai lá em cima. Se você tiver dificuldade, faça na frente do espelho, que daí você corrige tua postura. Então, ó, vai lá embaixo, sobe. Se você conseguir descer bem, 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 bem lá, embaixo, sem curvar tua coluna, deixa tua coluna bem retinha, pode. Se você não conseguir, se você conseguir só ir até o altura do teu joelho, não tem problema nenhum. Esse vai trabalhar teu hamstring, que é posterior de coxa. Eu sei sempre os nomes em inglês e nunca em português. Desculpa. Mas é a parte de trás da tua perna. Vai descer, são 15 vezes. Terminou. Agora, junto com esse, a gente vai combinar o plank, que é a ponte, com o chute pro bumbum. Então, ó, não precisa de caneleira. Se você quiser fazer com caneleira, pode fazer, mas esse daqui é meio que um aeróbico, mas a intenção é mais aeróbica do que qualquer outra coisa. Então, ó, você vai ficar na posição de plank com o bumbum pinadinho mesmo. Não é esse plank, ok? É tipo dar um dog pra yoga. E você vai puxar o teu joelho na direção do teu peito e chutar lá em cima. Puxa. Chuta. São 15 vezes. Quando você chutar lá em cima, contraia teu bumbum. Terminou? É a outra perna, são 15 vezes. Puxa o ar pro nariz. Salto pela boca. Terminou? Cuidado sempre pra levantar, pra não ficar tonta, ainda mais se você começou agora. E você vai voltar de novo, né, pro deadlift, e daí depois o plank de novo. 15 de cada perna. Eu vou deixar tudo escrito no blog sempre, todos os vídeos eu deixo lá no fitinistas.com e deixo os exercícios com a quantidade e o nome dos exercícios, ok? Misturado em português e inglês. Porque não é minha culpa. Agora a última dupla, a gente vai fazer lunges, que é o avanço ou o afundo. Só que parado. Então, ó. Você vai dar um passo lá na frente, a perna de trás fica flexionada. E você sempre pensa. Nunca você vai pra frente com o movimento. Você vai com o joelho de trás, pensa nele. Joelho de trás na direção do chão. Então, você tem que ficar quadrado. Não pode ir pra frente. Você tem que ir pra marcha. São 15 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Deu 15. Trocou. Outra perna. Mesmo movimento. Joelho de trás na direção do chão. Respira. Puxa o arco na direção pela boca. Terminou. A gente vai pro último exercício. Último exercício. Eu vou precisar de uma... Você pode usar a toalha, você pode usar um colchãozinho, colchão da academia. Mas eu vou usar uma toalha normal só pra não machucar minhas costas no chão, ok? Então, você vai deitar e a gente vai fazer a ponte. Eu vou mostrar a maneira básica, ok? Se você começou hoje, você vai deitar e vai, ó, levantar o teu quadril, só o quadril. Lá em cima e quase desce. Lá em cima, quase desce. Lá em cima, quase encosta no chão, ok? Se você já for avançado, a gente vai fazer... Isso aqui você pode fazer 15 vezes. Se você for avançado, você vai fazer com uma perna esticada pro teto. E vai lá em cima. 1 e desce. 2 e desce. Lembre que não é a perna que mexe, é o teu quadril. Vai lá em cima e desce. São 15 vezes. Trocou? A outra perna retinha e vai. Lá em cima. Lá em cima. São 15 vezes. Terminou? Vai voltar pro exercício de... O afundo, né? O avanço ou o afundo. Que é o passo grandão. E vai. Lá embaixo, ok? Então, esse é o nosso primeiro treino. Eu tô suando, só vou mostrar pra vocês. Vocês vão suar bastante. Então, é uma ótima... Uma ótima oportunidade pra você entrar em forma de uma maneira saudável. E é por isso que eu faço o blog desde 2011. E é por isso que eu até trabalho nessa área de saúde. Porque eu gosto de ver os outros ficando cada vez mais saudáveis. Então, não interessa se você tem 5 quilos pra perder os 50. Todo mundo consegue. Basta você fazer a lição de casa. Que é a alimentação certinha. E os exercícios. Então, pelo menos durante esses 30 dias em junho, eu vou estar aqui com vocês. Pelo blog, pelo canal do YouTube, pelo Facebook, tudo onde, né? Todas as redes sociais, pelo Instagram. Você entra em contato comigo se você tiver dúvida. E eu faço o possível pra responder. Tanto pelos comentários, quanto pelos vídeos, ok? Então, esse foi o primeiro vídeo. E eu vejo vocês amanhã no próximo vídeo dos FITINISTOS, ok? Tchau, tchau.